Chega o grave explosão novinha O som do momento Ela vai com saudade rebeber Quando tu ouvir o solinho automaticamente tu vai se envolver O grave vai bater Deixa ela tremer Treme, treme, treme a bunda Treme, treme, treme a bunda Treme, treme, treme a bunda Vai tremendo o sol gostosa Treme, treme, treme a bunda Treme, treme, treme a bunda Vai tremendo o voi que vá Treme, treme, treme a bunda Treme, treme, treme a bunda Que que é isso, que que é isso Treme, treme, treme a bunda Treme, treme, treme a bunda Treme, treme, treme a bunda Chega pra cima, diga Eu sou do momento rapaz Vou ter tudo Ei ei, ao meio do paredão, chega o grave explodão 7, 3, 9, 8, 1, 14, 3, 3, 6, 1, vem o grave vem Quando tu ouvir o sol rio automaticamente tu vai se envolver O grave vai bater, deixa ela tremer Quando tu ouvir o sol rio automaticamente tu vai se envolver O grave vai bater, deixa ela tremer Treme, treme, treme a bunda Vai tremendo vai que vai Treme, treme a bunda Treme, treme a bunda Treme, treme a bunda Treme, treme, treme a bunda É pra tocar nos paredão É o som do momento, inconfundível Vai novinha, treme essa bunda lá É pra tocar nos paredão mais uma vez Não tem jeito, explodiu Treme, treme a bunda Treme, treme a bunda Treme, treme a bunda